Começa agora o programa Nilvan Prefeito. Compartilhe o nosso material nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Vamos juntos construir uma João Pessoa boa pra todos. Pra o futuro dos nossos filhos eu voto em 15 em Nilvan Ferreira. Voto em Nilvan. Número 15. Eu quero o novo, eu quero o Nilvan, eu quero o 15. Acredito no futuro do esporte, por isso que eu voto em Nilvan. Estou com o Nilvan, Nilvan é 15. Vamos Nilvan, Major Milanês, numa vitória. Conto com você para construirmos uma João Pessoa boa pra todos. Dia 15, vote 15. Vamos à vitória. Sempre com Deus.